E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends, tá atualizado, patch 4.2 aqui E galera, nesse final de semana, cara, eu achei que eu nunca ia falar isso, mas a Plarium lançou um 10x insano galera É o 10x mais insano que eu já vi, sem dúvida nenhuma E olha que a gente já teve 10x de Sif, de Krisk, de Príncipe Kaimar, de Lissandra, mas esse aqui, meu amigo Assim, eu acho que vai ser o único 10x que eu vou recomendar pra absolutamente todo mundo abrir os seus fragmentos Bom, galera, sem mais delongas, vambora pro vídeo Bom galera, tá aí os campeões então do 10x e não, você não tá lendo errado não, é isso aí mesmo que tá escrito aí em cima Vamos falar um pouquinho sobre esses campeões, vamos começar com o Quargan, o Coroado Então, o Quargan, o Coroado, na verdade, na minha opinião, ele é o piorzinho desse 10x Chance de 30% de aumentar a duração de um benefício aleatório em um aliado aleatório por um turno MÉ Habilidade 2 dele, cura todos os aliados com 15% da vida máxima Coloca escudo igual a 15% da vida máxima deles em todos os aliados MÉ E a habilidade 3 coloca um benefício de manto perfeito e um benefício de aumento de ataque Em todos os aliados que estiverem com seus ataques maiores que suas defesas E os aliados que estiverem com as defesas maiores que seus ataques recebem o aumento de defesa e um bloquear malefícios Também, na minha opinião, MÉ Eu não acho ele, assim, um super campeão legalzão aí Eu acho ele bem mais ou menos, tá? Agora, a Shaq, a Wondering, eu vou trazer um guia dela aqui em breve Porque eu tenho ela prontinha, só faltam as maestrias, na verdade E ela é uma campeã muito, muito forte Então, ela tem aqui, na habilidade 1, ela diminui a duração de um benefício aleatório Se o alvo estiver com um malefício de queimar vida E também tem uma chance de 30% de diminuir o medidor de turnos do alvo em 15% se ele tiver com um malefício de congelar Muito, muito forte isso aqui, bem bacana A habilidade 2 dela coloca bloquear malefícios e fortalecer em todos os aliados por dois turnos E na habilidade 3, ela tem 90% de chance de congelar por um turno em inimigos que tiverem seus ataques maiores que a defesa E 90% de chance de queimar vida em inimigos que tiverem a sua defesa maiores que os seus ataques E a passiva dela é muito, muito forte Cura todos os aliados com 5% da vida máxima deles Todas as vezes que um inimigo que estiver com queimar vida tomar um turno E preenche o medidor de turnos de todos os aliados com 10% Toda vez que um inimigo com malefício de congelar tomar um turno Cara, isso aqui na aranha é insano galera, insano mesmo Principalmente agora com as novas Dungeons 25 Que a única forma rápida de você matar a aranha na Dungeon 25 é com queimar vida Você vai querer colocar queimar vida em todo mundo Com essa habilidade que ela congela todo mundo E aí você fica ganhando um monte de medidor de turnos E um monte de cura por causa dessa passiva aqui Muito forte achar que é Wondering Ela tem uma aura em todas as batalhas de defesa de 25% Muito, muito forte Agora falando de lendários aqui Vamos pro vazio depois Vamos falar aqui primeiro de Cetália Galera, a Cetália eu tenho ela faz muito tempo Tem guia da Cetália aqui no canal Ela é muito forte Atualmente ela é o meu campeão com a maior precisão da conta Ela tá batendo, beirando os 700 de precisão Porque eu uso ela na arena platina Então ela é muito, muito forte mesmo Essa habilidade aqui que tem 100% de chance de remover todos os benefícios de todos os inimigos Então ela faz um strip Além disso ela vai diminuir o medidor de turnos de todos os inimigos em 10% E preencher o medidor de turnos de todos os aliados em 10% Então uma mini Lissandra além de fazer o strip E diminuir o medidor de turnos de todos os aliados em 20% E preencher os aliados em 20% Se você remover 5 benefícios ou mais Certo? 3 turnos de tempo de espera Ela tem uma cura Que remove todos os malefícios do alvo Então do seu aliado Então faz aquele cleanse do seu aliado Coloca bloquear o malefício por 2 turnos E cura 75% da vida máxima Além de curar todos os outros aliados com 20% da vida máxima E preencher o medidor de turnos de todo mundo em 15% 2 turnos de tempo de espera É muito forte Além dessa queima vida meio estranha aqui Cara, a Cetália ela é capaz de solar a aranha de gelo da torre da perdição E ela vai te ajudar em muita coisa aí A arena ela é sensacional Dungeons ela é muito forte Boss da torre da perdição ela é muito forte Ela é muito, muito massa Eu já tenho duas na verdade Eu tenho uma duplicada dela Então ela é um dos lendários que eu espero não tirar nesse 10x Já a Minaya é um campeão não tão forte assim Mas que eu espero muito tirar Porque eu tenho o par dela o coronar Se você tem o coronar, cara Vai atrás da Minaya Esse parzinho é simplesmente quebrado Bom, na habilidade 1 ela bota cura contínua no aliado que tiver a vida mais baixa Na habilidade 2 ela ataca o inimigo Cura esse campeão e o aliado com a vida mais baixa com 10 mil de vida Eu acho muito bizarro esse 10 mil aqui Tem 100% de chance de colocar redução de cura de 100% em todos os inimigos por 2 turnos E eu acho que isso daqui pode virar meta Porque a gente tá tendo um meta muito forte do campeão Vogote Na arena e ela é simplesmente um counter do Vogote com essa habilidade aqui Então se eu tirar ela eu provavelmente vou testar ela em uns times de counter de Vogote Aqui cura todos os aliados com 40% da vida máxima deles 40% da vida máxima deles Coloca bloquear malefícios em campeões que estiverem com aumento de defesa Isso aqui é meio zoado, mas enfim Se um campeão for completamente curado por essa habilidade também coloca o benefício de escudo nele por 2 turnos Igual a 25% da vida máxima dele Muito bacana Ela revive e abastece meio de 2 turnos da galera E se o Coronar estiver no time tem uma aura de velocidade em todas as batalhas de 19% Como eu falei eu acho que ela não é assim muito, muito forte Mas se você tiver o Coronar, que no caso eu tenho Você deve correr atrás da Minai aí que é muito, muito bacana E o campeão que eu mais quero nesse 10x aí É sem dúvida nenhuma O campeão que eu mais quero no jogo atualmente Que é a Duquesa Lilitu Cara, eu não achava que eles iam trazer tão cedo um 10x de Duquesa Lilitu A Duquesa Lilitu, lá na minha votação dos 5 melhores campeões do jogo Que eu fiz mês passado Ela recebeu muitos votos como primeiro lugar Não foi a que recebeu mais votos como primeiro lugar Mas ela foi a que recebeu mais votos no total Então isso mostra o quão forte é o campeão Porque o que acontecia nessa votação? Você votava, você escolhia 5 campeões Pra ser o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar Certo? Então tinha gente que botava a Duquesa Lilitu em primeiro Tinha gente que colocava em terceiro Tinha gente que colocava em 15 Tinha gente que colocava em segundo Somando todos os votos pra todas essas graduações de colocação A gente, o campeão que mais teve votos foi a Duquesa Lilitu Então na habilidade 1 ela já ataca o inimigo duas vezes Coloca escudo nela mesma E no aliado que tiver com a vida mais baixa por dois turnos 10% da vida máxima desse campeão E a vida base dela é muito boa Ela tem aumento de ataque e bloquear malefícios em todos os aliados por dois turnos E manto perfeito em todos os aliados exceto nesse campeão por dois turnos Quatro turnos de tempo de espera A habilidade 3 dela revive todos os aliados mortos com 70% da vida Coloca o benefício de manto em todos os aliados exceto nesse campeão E coloca o benefício de cura contínua de 15% em todos os aliados por dois turnos Quatro turnos de tempo de espera quando tiver com livros Cara, ela é... olha isso, olha que retardado isso, cara São quatro, cinco, sete livros Até isso ela é muito quebrada E ela tem essa passiva aqui que é absurda Diminui o dano levado em ataques de dano em área De todos os aliados em 25%, 15% dos chefes Mas 25% na arena Pensa que todo o Nuker vai causar um quarto do dano a menos em você É muito forte E ela ainda, de quebra, tem uma aura de 19% De velocidade em todas as batalhas Cara, do QZL2 é insano de forte Falando agora de campeões do vazio A Xamã Celeste é muito topzera, galera Eu tenho uma upadinha perfeita Uso ela direto na arena pra counter a Torme em Regimon Uso ela na Torre da Perdição Ela facilita muito a minha vida na guerra de facção E ela pode ser usada em tudo no jogo praticamente Então na habilidade 1 ela ataca todos os inimigos Ataca todos os inimigos já na habilidade 1 Cura 15% do dano causado Se esse campeão estiver com menos de 50% de vida Aumenta o medidor de turnos desse campeão em 20% Se esse campeão estiver com 50% de vida ou mais Ou seja, a habilidade 1 dela já é bem quebrada Mas a habilidade 2 é o que faz ela Remove todos os malefícios de todos os aliados E depois coloca um benefício de reviver ao morrer E um benefício de bloquear o malefício de todos os aliados por dois turnos Quatro turnos de tempo de espera Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que na verdade Ela faz isso ao contrário Ela primeiro coloca o benefício de reviver ao morrer Depois coloca o benefício de bloquear o malefício E depois ela remove todos os malefícios de todos os aliados Por que isso é importante? Porque quando você está lutando contra Torme e o gelado Essa ordem é muito importante E a passiva dela é bom e ruim Mas enfim, danifica esse campeão com 10% da vida máxima dele No começo de cada turno Cura todos os aliados exceto esse campeão Com uma quantidade igual a metade da vida perdida Cara, isso aqui cura demais, galera Cura demais Ela tem essa parte da passiva dela aqui que é meio ruinzinha Mas não é tão ruim assim Sinceramente, coloca ela um set de imunidade E ela é sensacional Agora, vamos falar da sensação desse 10x E na minha opinião É o campeão mais importante aí Pra esse 10x Canibal Eu nunca achei que a Plário ia lançar um 10x do Canibal Sério, eu realmente nunca achei Que a Plário ia lançar um 10x do Canibal Porque o Canibal, cara É o teu passe Pra fazer o Ultra Pesadelo Eu já fiz aprimoramentos de contas Em contas que, cara, não tinham nada de equipamento praticamente E o cara não fazia nem o Dragão 16 ainda E eu coloquei a conta dele no Ultra Pesadelo Sim, no Ultra Pesadelo com o Canibal Então assim, é... Cara, é insano a força que um Canibal tem Pra uma conta, pro chefe do clã Eu tirei o meu primeiro Canibal cedo Só que o Canibal, ele é tão apelão Que até ter dois na conta É muito, muito bom E muito melhor do que ter um Então eu vou atrás do meu segundo Canibal E sinceramente Eu acho que você deveria ir atrás também Galera, daqui a uma semana Tem 2x de Fragmentos do Vazio E eu vou sugerir Pra se você não tem dois Canibais Abra todos os seus Fragmentos do Vazio Nesse final de semana agora Porque, cara, assim Por mais que no outro final de semana Sua chance é maior de tirar um Campeão Epic Ou um Lendário Que realmente pode mudar a sua conta Se você tirar um Canibal nessa semana Assim, a chance de você tirar um Campeão Que vai mudar mais a sua conta do que um Canibal No final de semana que vem É muito pequena Sério, o Canibal vale a pena Eu, se fosse... Eu, se não tivesse um Canibal Queimaria todos os meus Fragmentos do Vazio Nesse 10x agora Só por causa dele Bom, o que ele faz? Ele tem essa habilidade aqui Que tem Invencibilidade E Bloquear Malefício 5 turnos de Tempo de Espera Por 2 turnos E ele faz times absurdos Pro chefe do clã Se você não sabe como funciona o time de Canibal Dá uma olhada aí Nos times imortais aqui do... Do canal Dá uma olhada nos aprimoramentos de conta aí Que fica fácil de perceber, beleza? E além do Canibal e da Charmão Celeste A gente vai ter outro Campeão Sensacional aí A Vidente Cega Ela é muito, muito forte Ataca 3 exalatoriamente Cada acerto tem uma chance de 30% De diminuir o medidor de turnos do alvo Muito bom pra Cavaleiro de Fogo Muito bom aí Bem bacana Habilidade 2 Coloca o Benefício de Bloquear Malefício Em todos os aliados por 2 turnos Muito bom também E depois coloca o Benefício de Escudo Em todos os aliados Igual a 30% da vida máxima Desse Campeão por 2 turnos Muito, muito forte 3 turnos de tempo de espera Muito massa mesmo Dá pra usar pro chefe do clã Isso aqui fica muito forte E na habilidade 3 Revive todos os aliados mortos Com 35% da vida Coloca o Benefício de Bloquear Dano Em todos os aliados Exceto nesse Campeão Por 1 turno 5 turnos de tempo de espera Muito bacana aí A aura de defesa dos aliados Em todas as batalhas De 34% 115 de velocidade A Vidente Cega É o campeão mais rápido do jogo E ela é muito forte galera Se vocês conseguirem ela Bônus aí Sinceramente Muito, muito bacana Galera Como eu falei Eu sinceramente acho Que vocês devem abrir Os seus fragmentos Agora Nesse 10x Tá? Mas Yang Final de semana que vem Além do evento de 2x Tem a fusão também Gente Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Pra falar um pouquinho Sobre a fusão Eu nem sei se ele já tá aqui Eu acho que não né É ele não tá aqui Na verdade os campeões novos Que a gente falou No vídeo de ontem Eles chegam só Na semana que vem Na semana que vem não Só chegam daqui a 5 dias Quando vier a fusão aí Mas eu acho que o Ruel Ele é a primeira fusão Que eu vou sugerir pra vocês Não fazerem Na verdade sim Se você conseguir fazer fácil É lógico que é pra você fazer Né Por exemplo Eu faço a fusão Fazendo as minhas missões diárias Eu não preciso de muitas coisas Pra fazer a fusão Essa fusão pelo menos né A do Brogni por exemplo Tive que me esforçar pra caramba Mas essa fusão por exemplo Eu não preciso me esforçar pra caramba Essa próxima Eu imagino Então o que eu vou fazer Eu vou fazer Porque eu Eu posso fazer ela De forma simples Agora você Que vai ter que se matar Pra fazer a fusão Sinceramente não faça Porque eu tenho Uma boa convicção De que esse campeão Que vem aí Nessa próxima fusão Ele só vai funcionar Se você tiver A Thea Anjo da Tumba Que é esse lendário aqui E como é que você consegue Esse lendário Nas salas secretas Da Torre da Perdição Agora deixa eu mostrar Pra vocês aqui O quão perto Eu tô De conseguir a Thea Eu falta 25 partes ainda Então nessa rotação Da torre Eu devo conseguir a Thea Mas eu já tô fazendo As salas secretas Da Torre da Perdição Faz Tipo 4 meses Saca? Então se você não tá perto De fazer a Thea Anjo da Tumba Sinceramente Na minha opinião Você pode Não fazer Essa próxima fusão E não se sentir mal Por não ter feito ela Tá? Porque eu acho Que ele vai ser um lendário Realmente muito dependente Da Thea Pra funcionar Beleza? Gente Eu posso tá errado Então eu acho Eu acho que realmente Se você tem capacidade De fazer a fusão Sem se matar Sem se quebrar Aí Faça Sempre faça Isso é uma coisa Que é sempre né Mas se você tá no começo Pro meio do jogo Aí e tal Quer dar uma economizada Nos recursos Quer dar uma respirada Depois dessa fusão Do Brogni Que foi super difícil Essa é a fusão Pra você pular Certo? Gente É claro que a decisão É com vocês De novo É Façam o que vocês acharem Que é melhor Pra conta de vocês Até porque Eu não tô na conta de vocês Eu não sei como é Que é a conta de vocês Mas a gente vai ir Essa é a minha dica Pelo menos Beleza? E sinceramente Abram todos os seus fragmentos Aí Nesse 10x Porque esse 10x Tá insano galera Insano mesmo E Ah Se você tá no começo Pro meio do jogo Eu sugeriria que Eu não sugeriria você Abrir os seus fragmentos Anciões nem Sagrados Tá? A não ser que você queira Muito uma Duquesa Lillitu Mas seus fragmentos Do vazio aí Eu sugiro você abrir sim Porque Você pode muito bem Tirar um campeão épico Ele pode muito bem Ser um canibal E se ele for um canibal Ó Delícia Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Deixa aí embaixo O que vocês acharam Dessas notícias Desse 10x Insano aí E vamos se vendo No próximo vídeo Vou ficando por aqui E tchau Tchau Tchau